Vou cantar? Linda noite, vamos lá? Tem linda noite ao povo a nós Tem coro angelical Com arpas de ouro o céu risar Com canto divinal E toda a terra então ouviu Promessas imortais Que glória a Deus aos homens paz Com bênçãos eternais Parando sobre a terra estão Os anjos a cantar E sobre o mundo pecador Derramam-nos sem par Afim cima dos tormentos Mil angústias do viver Proclamam vida verenal Pois bênçãos vem trazer E vão-se os dias sem cessar Segundo a voz de Deus Já sobre as terras gerações Caminham rumo os seus E quando enfim Reinar a paz Dos salvos pelo amor Então o coro imenso E santo seu louvor E santo seu louvor E sobre as terras